Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu blog, ao meu canal do Youtube. Aqui você consegue fazer pratos deliciosos. É só acompanhar o passo a passo. Hoje vou preparar para você o Malagosta, a Sinfonia de Legumes. Muito fácil, muito tranquilo, muito rápido. Acompanhe a receita. Nas 3 a 4 colheradas de manteiga, deixar dar a derretida. Vamos adicionar um pouco de azeite. Sempre que for derreter manteiga, use um pouco de azeite ou óleo, para evitar que a manteiga escureça muito. A manteiga já está quase derretida. Vamos, podemos já acrescentar aqui o alho. Antes que o alho comece a dourar, vamos acrescentar aqui as cebolas. Mas eu vou acrescentar apenas a metade, mais um pouco da metade, 2 terços das cebolas picadas. Deixar um pouquinho para finalizar na hora do prato. Para dar o saborzinho mais acentuado da cebola. É um refogadão que a gente prepara. Então vamos deixar a cebola dar aje branqueçada. Acrescentar uma colher de sobremesa de sal. Porque a lagosta já foi cozida com um pouco de sal. As batatas, as cenouras também já foram cozidas com um pouco de sal. A manteiga já tem sal. Você pode usar margarina também. Mas, para a lagosta especificamente, é mais gostoso na manteiga. Vou acrescentar a carne de lagosta, já cortada. Cortada em pedaços graúdos. Mais ou menos assim, em rodelas. A gente abre o meio para tirar aquela tripa. Mas a gente depois corta em rodelas. Para ficar em tamanhos mais ou menos graúdos. E vamos dar aqui uma refogada nela. É um prato rápido. O que demora é preparar. Cortar a cebola, picar o alho. Cortar a lagosta. Porque a lagosta eu já tinha ela pronta. Cortar os pimentões. Isso é que demora. Mas o prato em si é de preparo rápido. Descascar a batata, a cenoura. Cozinhar as batatas, as cenouras. É isso que leva um pouco mais de tempo. Mas o preparo do prato em si é rápido. Deixar aqui que pegue um pouco esse sabor. Desse refogado. Aqui eu já tenho um prato pronto. Que é justamente a lagosta salteada em alho e cebola. Nesse refogado. Isso aqui já é um prato. Já pode servir a lagosta. Do jeito que ela está aqui. Você pode colocar aí umas batatas cozidas. Exatamente o que eu vou colocar dentro. Você pode colocar a parte. Eu já posso acrescentar... As cenouras. Vou acrescentar... O pimentão amarelo. Vou acrescentar... O pimentão vermelho. E vamos nas ervilhas. Eu tenho aqui duas latas de ervilha. É o que eu falo. As quantidades... Vai depender da quantidade que você estiver preparando. Mas se você quer preparar pouca coisa. São duas pessoas, três pessoas. Você pode reduzir bastante. Essas quantidades. Sem problema algum. Estou disponibilizado no canal do Youtube. Você pode acessar... Em... PassidomoAntonio. Arroba. Gmail.com Onde você também pode me inscrever. Também no meu blog. Onde essa receita estará... Em forma escrita. Também em vídeo. Você chega lá em... www.antoniopassidomo. www.receitablog.com.br Passando aí embaixo, né? Dá uma pausa. Copia. Vamos aqui. Deixar que cozinhe... Deixar que cozinhe... Deixar que cozinhe... Por dez minutos. Muito bem. Já se passaram aí os dez minutinhos. Está muito cheiroso. Isso está. Eu vou acrescentar... Eu vou acrescentar... Dois raminhos... De alecrim. Vou apagar o fogo. Dar uma enterrada nele aqui. Está misturada. Ainda vou acrescentar aqui... Acrescentar aqui... Umas folhinhas... De manjericão. Também... Por cima. Dar uma abafada. Deixar o fogo já estar apagado. Deixar ele aí... Para pegar esse saborzinho. Pronto. Três, cinco minutinhos. Agora vamos tirar nossas folhinhas. Porque essas folhinhas não vão fazer parte do prato. Elas só entraram aqui mesmo... Para um efeito de sabor. Por isso... Elas ficam inteiras. E vamos aqui catar... Os nossos dois raminhos... De alecrim. Que possivelmente vão se desfazer aqui no meio. Mas a gente tira assim ó. Vamos tirar o outro raminho de alecrim. Como eu disse... Eles só entraram aqui para dar... Um sabor suave. Vamos dar a misturada. E eu vou acrescentar agora... Mais ou menos... Uma xícara de chá... Para essa quantidade que eu estou fazendo... De uva passas sem caroço. E dá mais uma mexida. Mais uma abafada do fogo... Já está apagado. Eu quero lembrar sempre isso. Viu? E vamos deixar aqui no bafo. Vamos aqui colocar... Uma camada de batatas já cozidas. Elas estão frias. Você pode utilizar... Uma peça dessa... Que é de fritura. Ou uma escumadeira. Para... A gente retirar... Esse nosso... Essa nossa lagosta aqui... Que foi cozida. Dá uma espalhada. Pocinhando as batatas. Do rinho com mais uma camadinha de batata. Isso é mais para dar uma aquecida na batata. Viu, gente? Porque aqui está bem quente. As batatas estão frias. Se misturar a batata na panela... Primeiro que a panela... É pequena. E outra. Pode acabar virando um purê. As batatas vão desmanchar. Estão cozidas. A gente tem que dar uma separada assim. E assim elas aquecem. E não cozinham. Não se desmancham tanto. Estou utilizando uma bacia... Justamente para facilitar... Essa misturada. Eu venho agora... Aquele pouquinho de cebola... Crua. Aquele restinho de cebola crua... Que eu deixei. Mais ou menos meia cebola. Eu vou dar uma espalhada aqui por cima. Vamos acrescentar aqui por cima... Um pouquinho de salsinha picada. Vamos dar um toque final aqui. Para dar um enfeite. Umas florinhas de hortelã... E uma flor de tomate. E está aí. Agora é só... Saborear. Um apetite. Um apetite. Obrigado.